Oi Pelé, queria saber sobre a sua postura da Record, você acha que faltou a produção intervir, entre aspas, sobre as ameaças e a postura agressiva do grupo A? Digo isso, pois temos agora o exemplo do BBB, que por dois momentos o Tadeu interviu quando as situações estavam passando do ponto. Você achou que faltou isso na sua edição? Pois chegou um ponto que não dava para assistir e vocês não conseguiam jogar. O que você acha? Beijos. Beijo. Cara, eu acho que com certeza, e eu acho que no BBB rolou isso, porque a Fazenda acabou sendo um espelho para essas ocasiões não acontecerem. Até também acho que o que aconteceu no BBB está até leve, porque o que aconteceu lá na Fazenda para mim foi bem pior, porque os xingamentos já eram muito piores, a baixaria era muito pior. Na minha opinião que estava lá dentro, eu ouvia todo dia. E estava com a Débora também, porque com a Débora o bagulho foi doido, com a Babi foi doido também. Tipo, eu acho que foi muito pesado, eu acho que poderia ter uma intervenção. A Galisteu, ela falava muito que era um jogo, que para a gente levar mais como um jogo para ter esse tal desse fair play. Só que a galera era muito agressiva. Em tudo. Ganhava uma prova, era agressiva. Voltava de uma roça, era agressiva. Nas dinâmicas ali que tinha dedo na cara, era muito agressivo. E realmente não tinha uma intervenção da produção. E eu acho que se tivesse rolado isso, eu acho que o jogo seria até um pouco mais leve. Porque realmente muita gente fala isso para mim, que parou de assistir de um certo ponto, porque estava ficando muito pesado, muito maçante. E realmente, depois de ver como telespectador, de casa, você não vai querer ficar ligando sua televisão para poder ficar vendo os outros se xingando todo dia. Sim. Tá ligado? Tipo, uma vez ou outra. Uma coisa é ter competitividade, a tretinha. Porque não tem como. Não existe reality sem briga. Todos, até de férias com o ex. Tem briga. É inevitável. O Power, que era um reality, que agora não vai ter mais, eu acho. Mas era um reality de provas de casais. Esse último agora teve briga, porque é convivência. É convivência. Acaba tendo briga. Só que era todo dia. A ilha tem briga. A ilha tem briga. Só que era todo dia, cara. Era todo dia. Então, acabou ficando muito pesado. A energia da sede era muito pesada. E a gente sentia muito isso lá. E isso limitava muito, né? No jogo. Porque até também, a gente... A pessoa era pesada, né? Muitas pessoas eram pesadas. E essas pessoas pesadas voltavam de roça também. Então, a gente ainda ficava meio confuso. Tipo, pô, será que esse gesto dele... Tá funcionando? Tá funcionando. E a gente tá fazendo besteira? Ou será que a gente tá certo? Mas eu preferi seguir a minha intuição e... Fica nesse meio a meio, né? Uns falam que é coisa de reality. Outros falam que é pesado. Uns são grupo A e uns são grupo B. E vai ser isso até o fim, né? Eu acho que essa fazenda... Essa edição foi uma edição histórica. Eu acho que ninguém nunca vai se esquecer dessa fazenda. Foi. Porque... Oxe, foi loucura. E do outro reality do BBB que ela falou, o que você achou das intervenções do Tadeu? Sensacional. Eu achei muito boa a questão que ele falou do... Do negão lá do... Do Fred? Do Fred. Do Fred. Que, cara, tem certas coisas que, além de intolerância religiosa, é racismo também. Entendeu? Porque, realmente, se fosse qualquer outra pessoa, se fosse, sei lá, o outro Fred parado ali em pé, todo mundo ia ter tido outra visão. Porque, realmente, quando você sai, você entra no quarto ali com tudo apagado, é muito escuro. Então, até o seu olho entender e você conseguir ver mais ou menos onde você vai pra sua cama... Mano, você tá no breu, entendeu? E aí, você pega pra poder ver o vídeo, como foi muito bem explicadinho ali na íntegra. Pô, o cara tava só orando, dor no braço, foi ali, depois voltou tudo escuro, esperou um pouco e andou. E aí, quiseram falar que o cara tava fazendo macumba pros outros, que a real é essa. Tipo, e aí o cara vem e dá essa chamada. Explica ali, né? Pergunta pra ele. O que você pede nas suas orações? Ele perguntou, né? E fala que o cara merece respeito, e todas as religiões também. Eu acho isso sensacional. Eu acho que no momento que a Deolane, Bia, Pétala e, infelizmente, a Morango também tava nessa conversa. Se a Record tivesse mostrado esse ponto da conversa, que elas falam que na hora que eu voltei da Prava do Fazendeiro, eu agradeço a Exu, Tranca Rua, a Pobagira, e não sei o que, na hora que elas falam sobre isso, e querem dizer que eu sou uma pessoa ruim por causa disso, isso, além de ser uma intolerância religiosa, isso é um racismo preconceituoso ao meu corpo negro e a tudo que eu acredito, tá ligado? Porque sem sentido nenhum elas falarem isso, tá ligado? E em certos pontos do reality mostram isso, tá ligado? Eu até dei risada depois que eu vou lançar um som também, agora, falando um pouco sobre essa questão, e eu convidei um professor, que é pai de santo também, e ele entende muito sobre esse assunto, e eu fiz uma entrevista com ele pra colocar dentro do clipe, pra poder explicar pra galera, né? Tudo que aconteceu de fato, de uma boca de alguém que entende do assunto de fato, tá ligado? E a gente deu risada, porque tem um trecho que a menina fala lá, pô, amiga, o Pelé fez oferenda ali embaixo. E aí ele falou pra mim, você fez oferenda lá? Aí eu falei, pô, pai, eu vou fazer oferenda com o quê, lá dentro. Eu ia pegar uma galinha ali do galinheiro, um ovo, ia fazer um ebói e dar a galinha pra Ogum. Pô, tá de brincadeira, né? Não, tipo, muito sem noção, porque, tipo, cara, eu só tava fumando um cigarro e eu falava assim, pô, tranca aí, fumei comigo, tá ligado? Ali, conversava ali no meu, tá ligado? E, tipo, não, eu não voltava das provas só por causa que eu sou do axé. Mano, eu voltava das provas porque eu me dediquei pra prova, tá ligado? Cada um tem sua crença, cada um tem sua religião, sua fé. Eu machuquei meu joelho na prova, porque eu segurei mais tempo lá na prova de segurar, porque eu corri mais rápido do que todo mundo, tá ligado? São esses méritos, entendeu? Eu não fiz macumba pra ganhar a prova, até porque fazer macumba é caro pra caramba. Eu não vou ficar fazendo macumba toda hora, mano, tá ligado? Se o pessoal aí se reinterar aí, mano, pô, ser macumbeiro é caro, mano, tá ligado? Então, tipo, eu não vou ficar fazendo isso toda hora. Eu faço macumba pra minha evolução espiritual, porque foi uma parada que me conectou com os meus ancestrais, é uma religião linda. E tem uma coisa que eu não entendo também, porque a pessoa pensa assim, ok, se você tiver linkado com a sua religião, usando da sua oração pra algo bom, ponto, não tem nem o que falar. Se por acaso uma pessoa estivesse usando aquilo pro mal, e eu acreditar que o mal vence o meu bem, eu tô tirando toda a força e o poder do bem. Exato, você tem que ter a sua fé, mano. Ué, então se conecte mais com o teu bem, porque o bem vence o mal, não é isso que a gente acredita? Então, se você tá achando que aquele mal tá tendo força, você tá falhando no teu bem aí, de alguma forma. E as pessoas, elas têm que parar com essa questão de achar que a Umbanda, o Cadumblé, é coisa do mal, gente. Isso não é do mal, mano. É, não, o que eu quis dizer não é isso, não. Eu quis dizer assim, se a pessoa, se ela acredita... As pessoas, mesmo que têm esse preconceito, elas precisam parar com isso, tá ligado? Pois é. Porque, pô, quando vai ter uma gira, a gente ora o Pai Nosso, a gente fala de Deus, a gente tá ali, porque a gente acredita que Deus é o centro de tudo e que Ele tá com nós ali também. Assim como os orixás, assim como as identidades e tudo mais, tá ligado? Então, tipo, é uma religião como todas as outras. Tipo, é tudo... Vai orar você também, né? É, vai orar você também, tá ligado? E eu vou te falar, cara, eu venho de uma família do berço e evangélico, tá ligado? Então, tipo, mano, juro pra você, eu não fico abismado com nada do que eu vejo ali. Porque o que eu via na Deus é amor com a minha avó, que ia de saia e reteté de Jeová, blá blá blá. Mano, a sensação que eu tinha ali é o que eu tenho quando eu vejo Ogum na minha frente. Eu fico todo arrepiado e eu choro, entendeu? E eu peço obrigado por aquele momento, porque é gratificante. É muito gostoso você se conectar com uma parada que você acredita, sabe? E no meu telefone só tem isso. Eu fico procurando muito a galera da Nigéria, da África. E eu tento entender mais sobre isso, porque, cara, é lindo demais. E as pessoas precisam se reenterar mais sobre isso, entender mais sobre isso. E ver a Globo se metendo nisso e falando, não, calma, eu acho que isso foi pesado. Vamos intervir, vamos falar sobre isso. Eu acho isso muito bom. Muito legal. Porque é mais um passo pra milhares de pessoas que também passam por isso. Tá ligado? Porque fizeram santo e aí estão todas de branco e vão pegar o metrô e as pessoas ficam olhando de cara feia ou uma criança que tá na família ali, que faz essa religião a vida inteira, não poder ir pra escola porque a professora acha que aquilo ali não é pra criança. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem respeito, mano. Tá ligado? Respeito. Respeito.